Olha esse predador aqui galera, e é isso aí galera, vamos ver o que a gente acha hoje nessa feira aquática E aí rapaziada, é, falando pessoal, começando mais um vídeo, ó, esse Zoro original galera, ó E tem top, sensacional galera, e se você gosta desse tipo de vídeo galera, deixa naquele like, se inscreve no canal A gente tem também um grupo de colecionadores do WhatsApp, quem tiver interesse eu vou deixar o link na descrição É só chamar no Instagram galera, ó, e é isso aí ó, começou mais um vídeo galera, ó, é nóis Aí pessoal, olha esse predador aqui galera, ó, eu não sei se essa máscara aqui ó, é assim mesmo Ou se quebrou, mano, nossa, tá muito maneiro, ó, olha que item top Muito maneiro galera, ó, não sei se vou conseguir deixar aqui sem derrubar, hein, ó, vamos ver Aí ó, aí ó, tem um Batman aqui também, ó, sensacional esse Batman, ó, demoledor Aí ó, lanterna também, original, tudo original aqui galera, ó, só coisa top Esse daqui eu não lembro se é Eu acho que é Ultraman ou Ultraceven, hein, eu nunca sei qual que é qual Galera que souber aí, deixa no comentário aí pra ajudar nós, galera Mas é isso aí, ó, banquinha maneira aqui, ó, cheio de coisa, Imaginext Imaginext tá bem enraladinho, ó, mas tá bonitinho, ó, só coisa boa galera, é nóis Aí pessoal, os máscarazinho ali, ó, 70 reais, ó Olha esse Beatles aqui, ó, que top, mano E esse aqui, tá quanto? Cara, você quer fazer... 100? Aí ó Esse aqui é ele, né? Dos Beatles, né? 100zão galera, ó É Eu acho que não mano Não, é o... É o... Eu não sei se é o rim, não sei mano, acho que é o rim, eu acho, não tenho certeza Aí ó, 100zão galera E aqui, ó, e ainda tem, ó, aqui, ó, Alfzinho, ó Tomou um capote e o ETzinho, ó, 250, cada um, ó Maneiro demais, ó Tem também o MM ali sem braço, ó Ali, ó, deixa eu só colocar aqui, ó MM sem braço, ó Gordo e magro, Ronaldinho, olha isso aqui galera, ó Do Muppets Acho que é a Pig, se eu não me engano o nome Aí ó, sensacional galera, ó E é isso aí, e ainda tem mais coisa aqui galera, ó Tem uns bonecos aqui de... De 60cm, ó Gigante, o rapaz tá montando aqui, ó Bastante carrinho, bastante miniatura Já pegamos umas coisinhas aqui galera, ó DVD, ó Pegamos bastante coisinha aí, ó Rapaz, sempre tem coisa boa Quem tiver interesse, só colar aqui na feira em Guarulhos É isso aí Aí pessoal A banquinha aqui do... Fabião e do Macaco Samurai galera, ó Os quadrinhos Olha esse aqui do Bruce Lee galera Olha que louco, mano Os quadrinhos maneiros demais, ó Os caras agora vieram pro brinquedo também galera, ó Além de games, eles estão colocando brinquedo, ó Muita coisa maneira aqui na banca dos caras, ó Tem aqui ó, os Batman aqui, os Super-Homem aqui Deve ter uns 15cm mais ou menos, ó Maneiro demais, ó PSP azul, mano Olha que louco isso aqui, mano Tá quanto o PSP, ô Fabião? 380 Tá funcionando? Tá funcionando Você põe assim por causa do sol, né Pra pegar na tela Olha as malandragens aí, ó Aqui também, ó E esse aqui? Esse aí tá 90 A dela de cima tá zoada Olha, 90 E tem os personagens ali, ó Infinite, 40 Maneiro O tonto ali eu não tenho, ó Tem o Skylander também, ó Controlinho De PS3, PS4, ó Original, né? Original Tá quanto? Esse aí tá 80 Tá sem teste E o que tá testado ali tá 150 E tem o Miranha, ó Miranha Miranha tá lindão, ó Esse é o de 60cm Maneiro demais, ó Tá sem? 150 150? É um 130, vai embora É, tá um 130, vai embora Esse aqui é difícil achar, hein É o... Arqueiro verde, né? Maneiro demais, galera É isso aí Aí, galera Tartaruguinha, ó Tartaruga Ninja De 98, ó Playmates Olha que louco, galera Original Tá sem as arminhas Mas tá bem maneiro, ó Donatello E Rafael, ó Top, mano Se tiver interesse nos itens, galera Eu vou deixar o contato aqui, ó Jogos na memória, galera É só chamar lá, ó E ser feliz, galera O Doug tem bastante coisa, ó Desde jogos aqui, ó Play 4 Olha, Cyberpunk 120 Jogos de Play 5 Até brinquedo, galera, ó TVzinha do Disney, ó Essa TV é maneira, né? Olha aí, ó Só as peças maneiras, ó Infinite Infinite é a prova d'água Esse daqui, ó Esse daqui é diferenciado Tá chovendo, hein, galera Olha aí, Tartaruga Ninja também Maneiro, ó Tá quanto é essa, o Doug? Essas são 60 Que tá Com esse estilo aqui Sport As outras 40 Olha então, ó 60 essas daqui, ó Maneira essa daqui, galera Diferenciada Tem um banana pelado aqui, ó Tem um banana pelado aqui, ó Bananinha, ó Original, ó Também Maneiro Ó, tem a base ali do Skylander Ele tem um Um guerreiro ali Estilo Funko, ó Que maneiro E esse aqui? Quem que é, mano? Isso aí é abominável Do... Ah, tá Quanto que tá esse? 90 Ventinha Também original, mano E é isso aí, galera, ó Só coisa boa Nóis Ai, galera Esse bus Aqui tem os dois, ó O Boss e o Wood, ó E tem o Batatinha ali também, ó Olha essa bonequinha aqui, mano Não sei de onde é Uma outra dessa pra colocar aqui, ó Guardiãs da Galáxia Original Olha esse aqui Que top essa coleção, hein A gente tem um dessa coleção Eu já vi o outro ali na outra ban E mais esse aqui, ó Muito maneiro, ó Monstros S.A. Que maneiro aqui Aí, a Bu A Bu sem o capacete Vou curtir mesmo ali Os Toy Story ali, ó Deve ter uns Uns 30 centímetros ali Mais ou menos Não é o eletrônico ali O Buzz Mas tá bem maneiro Tem umas bonecas ali também O Olaf também, ó Branquinho, ó Lavado no omo, galera Isso é louco Tá legalzinho, né Essa balenta aí Do Aladinho Só botar aqueles dois Do Aladinho Os Incríveis Minions Cusquinha do Da DC Olha os Imaginext aqui, ó Imaginext Esse aqui eu tenho Esse aqui tá maneiro, ó Mario Kart Aqui tem bastante McDonald's Olha esse agarradinho aqui, ó Do Toy Story Bonito Meca Barbie Essas aqui ainda estão com roupa Carrinho de ferro Aqui é tudo McDonald's, galera Tudo McDonald's O pessoal tá limpando ali Tirando a água Alguns brinquedos também Porque a chuva tá assim, galera Tá chovendo bastante Hoje aqui na feira Galera, tudo Tampando os brinquedos Ali tem brinquedo na chuva E é isso aí, galera Vamos ver o que a gente acha Hoje nessa feira aquática, galera É nóis